Olá! Eu lembro de uma vez que você não me abriu um episódio de Minecraft! E aí, como... Eu faço parte do caso... 10. 3. O ponto 3 CO SE SA CO O nome a inventar de mim Infinit 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 Aça Vamos ver se encarce Bom Vamos ver onde a lançou Creio que escreveu In primul si in primul rand Lemn Asta e ce e mai important Arun 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 O Flare Uma Frare 12 cloud Arun aci auzi Azi Unde? Or 제 3 Ed Un Si Mica El O sa olem, não, o sa-i vamos ver quando o sa olem. O sa olem bem, no som, o sa olem, não, o sa-l vedem quando o sa olem da? Não sei de onde é veneno. Devemos fazer um turno na copa. Bom, gente, o que nós fazemos em casa? Onde o que nós fazemos nós? Sim. Vamos, vamos fazer uma opção. Vim aqui. Não, é acolo. Euري do que fazer uma primeira parte. Agora vou fazer uma primeira parte. Vou fazer uma do esta? De esta? De esta? Um, reflete aqui Coração de sopa aqui Vamos ver mais isso Começamos onde está! Falei, refletem aqui 2 mais mais E agora, façamos a peste mesmo Falei, aota Aota e aí, mas... que é um, mas, mas não estamos vendo quem não sabe, porque vamos ver o que vamos ver o que vamos ver Mas eu vou fazer o brilho de a luz Eu vou fazer o brilho de a luz Porque se não o brilho de a luz Nós não temos a luz Nós não temos a luz aqui temos que fazer a secar do pôl e porque nós fizemos os ônibus nós não temos que fazer mas não as escondes sob o hato onde a gente vamos nos iveper e isso Ah, acho que oi se faz com o Story Mode. Eu não sei se faz com o Story Mode, mas não sei se faz com o Story Mode. Ah, oi.. Ah, oi, tem um oaia! Ah, tem um oaia! Ah, oi, tem um oaia! Ah, oi, oi, tem um oaia! Ah, eu prazo de oaia! O que é o que eu faço? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é essa? O que é isso? O que é isso aqui? Tem algum Um, irmão que eu vou nos sem isso aqui. Deus te abençoe para ser satinho mas eu não estou a esse, porque não gosto muito porque eu não gostaria de fazer isso e... me escutei eu estou a dar-lhe de um sal eu vou te dizer, eu não estou a não hora e aí o que é isso? tem que fazer isso eu não vou pagar, nossa a gente não vai pagar então não vai pagar eu não vou pagar eu não consegui Apenos o vídeo, e rapidinho, e rapidinho... E rapidinho o vídeo. E se estivar e se gostou E se gostou Se gostou Se gostou Se gostou Pai Veja o vídeo Se gostou Se gostou Deixe-se gostou Se gostou Wow.